Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é revelações, três revelações da espiritualidade para a sua vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva falando aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estão participando do canal, todas as pessoas que estão fazendo desse canal esse grande sucesso, tá bom? Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, principalmente na área amorosa. Três revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, seu José Pilintra. Opção 2, Dona Maria Padilha. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Senhor Tranca Rua. Mentaliza a sua vida e vamos agora ver quais são os três recados para a sua vida. Salve, Senhor José Pilintra. Neia de já, eu agradeço a todos por estarem no canal, tá? Por estarem se inscrevendo no canal. Vamos pegar aqui as cartinhas. A minha opção é a Dona Maria Padilha, hein? Falei. Escolhi aqui a opção da Dona Maria Padilha. As cartas caíram, já peguei. Vamos com o Senhor José Pilintra as três revelações para a sua vida no dia de hoje. Quem não se inscrever no canal, quem não compartilhar, vai ficar mais um ano solteira ou solteira, hein? Brincadeira, pessoal. Salve, Senhor José Pilintra, as três revelações do seu Zé. É brincadeira, hein, pessoal? Opa, olha, essa carta caiu no chão e voltou, hein, gente? Incrível. Bom, a primeira revelação que o seu Zé fala é o seguinte. Sua vida amorosa estava sendo fechada, seus caminhos amorosos, tá? Por isso que as coisas não davam certo, por isso que do nada a pessoa mudava, por isso que do nada apareciam os empecilhos, tá? Aqui, gente, o que que acontece? Você é uma pessoa que é muito invejada, né? Eu vejo aqui que as coisas não deram certo pra vocês. Quem você ama está longe de você, mas isso é por pouco tempo, tá? O seu Zé Pilintra manda avisar pra vocês que você vai entrar num período aonde você vai ter um reinício com uma pessoa que você gosta muito. Essa pessoa tem muito desejo por você também, não te esqueceu. Essa pessoa aqui eu vejo ela querendo um novo começo com você e as ideias estão ficando diferentes na mente dessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela vai vir pra você. Vocês estão separados por pouco tempo. Essa pessoa está tomando força e coragem pra equilibrar as coisas. Eu vejo ela vindo com muita vigor até você, pra vocês continuarem esse relacionamento. Aqui existe muito amor, vem um período de prosperidade, vem um período de estabilidade, vem uma mensagem positiva dessa pessoa pra você. A harmonia você vai ter com essa pessoa. Bons momentos virão e você vai ter uma estabilidade com essa pessoa. E não demora, tá, pessoal? Não demora, não. Primeiro recado forte que o seu Zé trouxe, né? Gratidão, senhor José Pilintra. Segundo recado do seu Zé. Bom, outro recado do seu Zé é o seguinte, presta atenção. Muitas barreiras que acontecem na sua vida é porque a sua mente traz obstáculos. A sua mente faz com que você se sinta incapaz de realizar as coisas. Tudo que você vai fazer, você coloca, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Talvez. Então, com isso, você elimina realmente as chances. Tem gente aqui que vai ver o emprego, aí já fica. Ah, mas será que vai dar certo? Então, quer dizer, com isso você está realmente eliminando a sua chance. Então, o seu Zé fala pra você o seguinte. Seu maior inimigo é a sua mente. A medida que você consertar esse defeito, que isso é um defeito, é uma crença limitante, o dia que você resolver abrir a sua mente pra positividade, pro raciocínio lógico, você vai ver que você é uma pessoa capacitada de conseguir qualquer objetivo. Seja ele no amor, seja financeiro, seja na saúde. Basta você, nesse exato momento, determinar. Eu, fulana de tal, ou fulano de tal, determina a minha cura. Eu determino a minha prosperidade. Eu determino o meu emprego. Você pode tudo. Suas palavras têm poder. Pratique a gratidão e pratique a afirmação. E seja uma pessoa positiva. É o recado do seu Zé. Você fazendo isso, novidades acontecerão, notícias virão, e uma grande mudança na sua vida você vai ter. Segundo recado é um puxão de orelha do senhor José Pelinda. Terceiro recado. Seu Zé fala pra você o seguinte. Sem virar carta, pessoal. Relacionamento chegando pra você. O que eu falei? Saravá, seu Zé. Gente, quando você tem a intuição, você não precisa nem de cartas. Eu boto as cartas aqui porque vocês querem ver. Eu posso falar sem cartas. Relacionamento novo chegando pra você, tá, gente? Uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa que vem pra você reconstruir tudo aquilo que você se achava incapaz de ter na sua vida. Aqui vem um reencontro de alma. Vai começar numa amizade, aonde vai virar um grande amor, gente. O relacionamento dos seus sonhos você tá preenche a acontecer. Mas lembre-se, vai ter uma pessoa do seu passado lá. Porém, vem um novo amor que pode ser a pessoa que vai mudar a sua vida, vai mudar a forma de você pensar. Vai iniciar com uma amizade, onde você vai ter triunfo. Do nada vai virar um grande amor, com alegria e com uma plenitude que você nunca teve. Porém, vem um novo amor também, mas tem aquela pessoa do passado. Você vai ter que se decidir aí. Seu José Pilinta trouxe essas três mensagens pra você. Você que é uma pessoa que acredita no poder do senhor José Pilinta, coloque nos comentários. Seu Zé, eu permito, eu aceito que o senhor faça a mudança na minha vida. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você quer o bem delas, tá bom? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são via gravação de áudio ou gravação de vídeo, são dadas no mesmo dia. Salve o senhor José Pilinta. Opção 2, Dona Maria Padilha, a opção que eu escolhi também. Vamos ver quais são os recados, as revelações da Dona Maria Padilha pra você que está vendo esse vídeo. Lembre-se, você está no canal Enigma do Oriente, e eu sou o Igor Silva. Salve Dona Maria Padilha, a luz que me radia. Oh mãe, gratidão. Se vocês soubessem a devoção que eu tenho a Dona Maria Padilha e a Dona Maria Mulombo, vocês não têm noção. Primeiro recado da Dona Maria Padilha pra sua vida. Bom, a própria Dona Maria Padilha veio aqui dizer o seguinte pra você. Dona Maria Padilha fala pra você curto e grosso o seguinte. Você pediu, você vai ter. Vou te dar o que você tanto quer. Você vai colher tudo aquilo que você merece. Você vem passando por decepções, por dificuldades, mas agora eu, eu, no caso da Dona Maria Padilha, está falando pra você o seguinte. Chegou a hora da sua colheita. Maria Padilha fala que está cortando as desgraças, as decepções, as pobrezas, as traições, os empecilhos, a fragilidade. Dona Maria Padilha trazendo pra você prosperidade, trazendo pra você o momento da colheita. Agora é a sua hora. Maria Padilha fala pra você. Você sofreu até o momento que eu quis. Agora eu vou te mostrar quem eu sou. Dona Maria Padilha falando que vai provar pra você quem ela é. Primeira revelação da Dona Maria Padilha. Saravá a sua força, amor. Salve Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas. Segundo recado, segunda revelação da Dona Maria Padilha. De novo, Dona Maria Padilha veio aqui. Agora veio a Dona Maria Padilha na linha das almas, tá, pessoal? Trazendo pra você a conexão espiritual, a vitória. Trazendo pra você a estabilidade. Maria Padilha das almas fala pra você o seguinte, pessoal. A energia de todas as Marias Padilhas, né? Mas quem tá dizendo aqui agora é a Dona Maria Padilha das almas aqui. E ela fala pra você o seguinte. Você realizando o seu sonho. Muitos de vocês vão comprar a sua casa pra ter a sua estabilidade. Muitos de vocês vão vender a sua casa. Pra ter estabilidade. Muitos de vocês vão conseguir o seu emprego. Ou seja, estabilidade. Vitória chegando. A espiritualidade trazendo pra você comemorações. Você tendo uma conversa. Depois dessa conversa, você tendo uma conversa que vai trazer vitórias. Salve Dona Maria Padilha. Terceiro recado da Maria Padilha pra você. Mais uma carta aqui. Agora entendi. Dona Maria Padilha falando que o que foi tirado de você vai voltar. Um período onde você vai realmente passar por transformações. fala muito da primeira tiragem aqui. Os obstáculos vão sair. As magias vão ser quebradas. Você tendo prosperidade. Uma grande transformação. Você hoje está mais no racional. Você está prestes a realizar o seu sonho. Maria Padilha trazendo pra você o que você quer na área do amor. Tá bom? Maria Padilha trazendo pra você na área do amor. Outro recado também que tem aqui. A Maria Padilha trazendo pra você notícias sobre uma prova que você fez. ou sobre uma inscrição em algum lugar que você tenha feito. Salve Dona Maria Padilha. Que a Dona Maria Padilha abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Minha mãe. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. E vou sempre glorificar o seu nome. Dona Maria Padilha. A minha. A minha eterna rainha. A minha eterna madrinha. Coloque nos comentários, gente. O seu nome. O nome das pessoas que você ama. Coloque o nome das pessoas que você tem respeito. Que você deseja. Eu me emociono. Quando eu falo da Maria Padilha, eu me emociono. Muito louco isso. Bom, participe da corrente de oração pra Dona Maria Padilha. Que a Dona Maria Padilha abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Salve minha mãe. Salve Dona Maria Padilha. Mas se você achou que não coube nunca a sua realidade, participe da promoção. Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Resposta via gravação de áudio e agregação de vídeo. Que são dadas no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Que a Dona Maria Padilha abençoe todos que estão vendo esse vídeo. E agora vem ela, gente. Vem, vem, vem ela hoje. Vem a Pombogira Cigana. Quem ama, respeita e gosta da Pombogira Cigana, coloque nos comentários aí rosas pra Pombogira Cigana. Três revelações que a Pombogira Cigana está trazendo pra você nesse exato momento. Tenha gratidão à espiritualidade. Primeira revelação. Primeira revelação que a Pombogira Cigana fala é o seguinte. Cuidado com as suas amizades. Tem gente te traindo. Pessoas que você tem como amiga, pessoas que você tem como uma pessoa fiel a você, está te traindo. Amizades falsas estão agindo na sua vida. Cuidado. Segundo recado da Pombogira Cigana pra você. Pombogira Cigana falando que você... Bom, aqui é muito bom o seguinte, gente. Notícias financeiras chegando pra você. Dinheiro chegando e com rapidez. Estabilidade chegando. Muitos de vocês vão vender alguma coisa, vão abrir alguma coisa que vai te trazer estabilidade. Pra quem quer emprego, é um emprego que você vai conseguir aí nos próximos dias. Você vai ser chamado a um chamado pro emprego. Pra quem quer vender um imóvel também, possibilidade total de vender um imóvel, ou vender um carro, ou comprar um imóvel ou comprar um carro. Adapte sua situação. Mas é rápido isso pra gente. Nos próximos dias. Mais tardar, ela está dizendo aqui três semanas ao mês. Sabe Pombogira Cigana? Quarto recado. Pombogira Cigana fala o seguinte pra você. Cuidado com as magias ou orações que você está fazendo. Saiba o que você está fazendo, tá? Tem coisas que podem fechar os seus caminhos. Cuidado com a sua mente. Não deseje de mal a ninguém que volta pra você, tá bom? Pombogira Cigana falando que você vai ter grandes surpresas na sua vida. Então não precisa fazer o que você está pensando em fazer. Esse recado está sendo direcionado pra algumas pessoas exatas, tá gente? É gente que está fazendo alguma coisa relacionada a magia, feitiço, alguma coisa pra prejudicar alguém. Não prejudique ninguém. Não pense no mal, senão você vai atrair o mal pra você. Pombogira Cigana falando que a espiritualidade está a seu favor. Então aguarda, aguarde que a espiritualidade está agindo. Não aumenta os pés pelas mãos pra não fechar os seus caminhos. Deixe o seu nome pra corrente de oração que a Pombogira Cigana abençoe você. Abençoe as pessoas que estão ao seu lado, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Ego Silva. O WhatsApp está na tela do vídeo. Para você marcar sua consulta. Gratidão, gratidão e gratidão. Que o senhor Tranca Rua abençoe a vida de cada um que aqui está. Salve o seu Tranca Ruas. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Ego Silva. Ego Silva. Literói, Rio de Janeiro para o mundo, hein? Três recados do senhor Tranca Rua para os seus caminhos, hein? Olha o homem aí. Saravá. Salve, senhor Tranca Rua. Que Tranca Rua possa realmente abrir o caminho de todos que estão vendo esse vídeo. Primeira revelação, primeiro recado do senhor Tranca Rua. Alegria chegando nos seus caminhos é o amor. É o amor, gente. Uma pessoa que você pensa muito chegando nos seus caminhos. Vocês tendo momentos melhores. Para muitos aqui vocês vão ter reinício com essa pessoa. E para outras pessoas vocês vão ter início de relacionamento com a pessoa que está nos seus pensamentos. É a pessoa que você pensa, é a pessoa que você quer. Essa pessoa, seu Tranca Rua, fala que é a sua. E momentos melhores virão para vocês aí, tá bom? Saravá, seu Tranca Rua. Gratidão, meu pai. Segundo recado do seu Tranca Rua. Bom, o segundo recado do seu Tranca Rua é o seguinte, ó. Mensagem chegando. Você se comunicando com uma pessoa que está gostando de você. Essa pessoa te observa. Essa pessoa procura saber tudo de você. Está fazendo perguntas sobre você. Ou está pesquisando a sua vida. Essa pessoa quer botar uma aliança no seu dedo. Tem uma paixão. Tem desejo. E essa pessoa hoje se encontra encantado ou encantada com você. E quer botar uma aliança nesse dedão aí. Eita, botei até as cartas juntos. Bom, gente. Se sair as mesmas cartas aqui, desconsidera. É um tiro de novo, tá? Energia forte. Recado do seu Tranca Rua, o terceiro recado. O terceiro recado do seu Tranca Rua aqui é o seguinte. Presta atenção. Você tendo vitórias, tá? A espiritualidade te protege muito. A espiritualidade está abrindo o seu caminho. Você aceita? Você aceita um recomeço de uma vida próspera? De uma vida abençoada? A espiritualidade fala que você está no caminho certo? O seu empenho está prestes a dar retorno para você. Tá? O que você quer, você vai ter. Você vai alcançar o seu objetivo. O objetivo tão sonhado, ó, está chegando. A espiritualidade te protegendo, cortando os males da sua vida, trazendo vitórias. Canal Enigma do Oriente, eu sou Ingo Silva. Eterna gratidão a vocês.